O propósito é algo que está dentro de cada um de nós, que nos move, nos faz ir além, dá sentido ao que fazemos. É quando colocamos em prática nossos dons e talentos em prol de algo que realmente acreditamos. O propósito não é apenas sobre onde queremos chegar, mas também sobre o caminho que decidimos percorrer e a forma como realizamos essa trajetória. Passamos por desafios, momentos de superação, decisões difíceis e coragem para inovar. E mesmo diante de cenários adversos, alcançamos, juntos, posição de destaque no mercado em que atuamos. À medida que evoluímos, percebemos que somos capazes de realizar algo ainda maior, fortalecendo ainda mais o sentido para o que fazemos. Criar soluções em alumínio que transformam vidas. O nosso propósito reflete as transformações vivenciadas por todo o time CBA. Definimos novas estratégias para encarar os desafios do futuro e iniciamos uma jornada de evolução cultural, em que novos comportamentos e atitudes são fatores determinantes para uma empresa cada vez mais dinâmica e competitiva. A CBA, que estamos construindo juntos, é ainda mais focada em parcerias valiosas e em resultados que geram valor para os nossos clientes e fornecedores, para as comunidades e também para nossos empregados e empregadas, oferecendo a eles oportunidades para que se realizem e sintam orgulho em pertencer a essa história de infinitas transformações. Acreditamos que para realmente produzirmos um alumínio que transforme vidas, a transformação precisa primeiro acontecer em cada um de nós, na forma como o nosso propósito se conecta ao propósito da nossa CBA. Afinal, somos protagonistas dessa história que escrevemos, olhando sempre para o futuro. CBA. Soluções em alumínio que transformam vidas.